Dando continuidade ao assunto equilíbrio de um corpo extenso, nós vamos fazer os exercícios que estão na sua apostila, mais especificamente as tarefas propostas. É necessário que você pratique bastante isso, resolva bastante questões, não fique para trás, resolva bastante exercício. Olha aqui a questão de número 1, que nós já tivemos a oportunidade de fazer questões semelhantes a essa. Aqui é aquela história da criança tentando abrir a porta e o adulto tentando fechar, apertando a força numa posição muito próxima do ponto de fixação e a criança num ponto distante. Quem define aqui não é o tamanho do adulto em relação à criança, não é a força aplicada, é o produto força vezes distância. Momento é igual a força vezes distância. Se você calcular o momento do homem e o momento do garoto, olha o que é que vai acontecer. Na figura abaixo, suponha que o menino está empurrando a porta com a força de 5 newtons e a distância de 2 metros. Então, força vezes distância aqui vai ficar quanto? 5 vezes 2 vai dar 10 newtons vezes metro. Já o homem exerce uma força de 80 newtons. Nossa! Só que a distância que ele resolveu apertar a porta foi lá perto da dobradiça, lá do ponto de fixação. 10 centímetros. 10 centímetros é 0,1 metro. 80 vezes 0,1 dá 8 newtons vezes metros. Veja, o momento do menino, 10, do homem, 8. O que é que vai acontecer? A porta vai abrir ou fechar? A porta vai abrir. A resposta aqui seria letra B. A porta estaria girando no sentido de ser aberta. Questão de número 2. A figura mostra o braço de um homem apertando um parafuso com uma chave de boca cujo comprimento é 0,2 metro. Para dar o aperto final, fazendo a porca girar em torno do eixo que passa por seu centro, é necessário um momento de 100 newtons vezes metro. A pergunta é, qual é o valor da força que você deve aplicar para que isso aqui aconteça? Momento é o quê? Força vezes distância. Quanto é o momento? 100. Força? Desconheço. Distância é 0,2. 100 dividido por 0,2 igual a força. 100 dividido por 0,2 é a mesma coisa de 1.000 dividido por 2. A força a ser aplicada vai ser uma força de 500 newtons. Na sua apostila não existe alternativa para esta resolução. Questão de número 3 diz assim. A figura a seguir representa dois corpos suspensos por um hache de peso desprezível em equilíbrio. Bom, se eles estão em equilíbrio, amigo, olha aqui, raciocinhe comigo. Se eles estão em equilíbrio, eu posso raciocinar também assim. O momento de A vai ser igual ao momento de B. Pode, pode fazer assim também. Os pesos, não sei o peso do B, mas eu sei que o peso do A vale P. Ele quer que você descubra o peso de B. Vanks, o que você vai fazer? Momento é força vezes distância. Eu vou fazer o seguinte. Quanto que é o momento de A? Peso de A vezes distância de A. Quanto é o momento de B? Peso de B vezes distância de B. O peso de A é P. E a distância de A, duas vezes a distância D. O peso de B, não conheço. E a sua distância? Apenas D. O que você vai fazer aqui? Eu vou cancelar. Quem? O D com D. Peso de B é duas vezes o peso de A. Ou seja, peso de B é igual a 2P. Vou procurar nas alternativas da questão de número 3, aquela que me dá essa resposta. E vou marcar a letra C. Na questão de número 4, nós temos uma barra AB homogênea de 1N de peso e barra cujo comprimento é 8 metros. Ela se sustenta em duas extremidades, A e B. Só que é o seguinte. Ela tem uma extremidade com um corpo de 3N e outro de 4N. Essa barra tem 8 metros de comprimento. Essa posição aqui do peso da barra... Ela tem que ficar bem no meio. Então, bem aqui, é 4 metros para um lado e 4 metros para o outro. Observe que tem uma estrutura ali que não tem a posição dela. Eu vou chamar isso aqui de X, tá? E aqui também vai ser X. Isso aqui tudo vai ser quanto? 4 menos X, tá? Por quê? Porque eu não sei qual o valor que tem aqui. Eu vou ter que trabalhar com um pedaço que não conheço. Bom, eu sei que o peso de A vale 3... Aqui o peso vale 3N. Aqui o peso também vale 3N. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o somatório dos momentos. Igual a quanto? A zero. Momento é o quê? Força vezes distância. Vanks, como é que você vai fazer? Bom, eu sei que a somatória de tudo aqui tem que dar zero. O peso de A vai fazer o corpo girar como? O peso de A vai fazer o corpo girar no sentido anti-horário. Então, positivo. Mais. O peso da barra. O peso da barra também. Ela com aqui no meio, ela também vai fazer com que isso aconteça. Então, vai ficar como? Peso da barra. Momento de B. O peso de B, olha pra cá. Vai fazer girar como? Como ele está aqui nessa extremidade esquerda, ele vai fazer girar no sentido horário. Então, é menos. Menos o momento de B. Tudo isso aqui vai dar quanto? Zero. Peso de A vezes distância de A, mais. Peso da barra vezes a distância dela, menos o peso de B vezes a sua distância. Tudo isso igual a zero. Vamos substituir. Com relação ao nosso, a nossa estrutura de apoio, que é essa daqui, olha. Isso aqui é a minha referência. Qual a distância do A até aqui? 4 mais X. Então, vai fazer como? O peso 3, que multiplica quanto? 4 mais X. Mais. Peso da barra, quanto que é? 1. Qual a distância daqui do centro até tocar no ponto central aqui? Eu risquei aqui, olha. Isso aqui é o ponto de fixação. Qual a distância da barra que você pega do ponto médio dela até chegar lá? Vanks, eu chamei de X. Pronto. Menos. Quanto é o peso de B? 4. Qual a distância dele até chegar lá? A distância dele até chegar lá seria 4, que é tudo, né? Menos esse pedacinho que eu não conheço. 4 menos esse pedacinho. Vai ficar 4 menos X. Tudo isso igual a quanto? Tudo isso igual a zero. Vou fazer a propriedade distributiva. 12 mais 3X. Mais X. Distributivo de novo. Menos 16 mais 4X igual a zero. 12 menos 16 dá menos 4. 3 mais X mais 4X. Isso aqui vai dar quanto? 8X. Tudo isso igual a quanto? Zero. 8X igual a 4. Quando eu passar o 4, ele troca de sinal. X vai ser igual a 4 dividido por 8, que é meio. O que é isso, Vanks? Meio metro. Pronto. A distância é essa. Só que ele não perguntou só isso, não. Ele quer também saber a reação. Bom, a reação é o seguinte, amigos. Você tem a reação do ponto A, que é a normal de A. Tem a reação do ponto B, que é a normal de B. E para baixo, quem é que você tem? Você tem o peso da barra. Ah, Vanks, quer dizer então que é assim? Claro. Eu vou fazer como? Você tem aqui as três estruturas, ele quer saber qual é a intensidade de reação no ponto de apoio. Ponto de apoio, então eu vou ter todo mundo para baixo. Tem o peso de A para baixo. Tem o peso de B para baixo. E tem o peso para baixo. Então o que é que vai acontecer? Nessa estrutura, quem é todo mundo para baixo? É assim. Aqui eu tenho o peso de A. Eu tenho o peso da barra. E eu tenho o peso de B. Quanto é que vale essa galera? 3, 1 e 4. Quanto é que vai ser essa reação? 8 N. Também na questão de número 4, nós não tínhamos alternativas para efetuar a sua resolução. Beleza? E a questão de número 5? A questão de número 5 se assemelha muito com a questão que eu fiz agora há pouco, que ela tem uma tração aqui, ele pede para você descobrir quanto que ela vale. Está vendo aqui a tração? O que você vai fazer aqui? Aqui vai ser TY e aqui, Vanks, aqui vai ser TX. TY é T vezes seno. TX é igual a T vezes cosseno. Você não pode esquecer disso. Com relação a resultante, você tem uma reação aqui, que é a reação X. Desculpe, reação Y, porque está na vertical. E tem a reação X, que é na horizontal. Nós nem iremos utilizar praticamente. A barra tem um tamanho que eu não conheço. Eu vou colocar o peso da barra bem aqui no meio. Eu vou chamar a barra de comprimento L, que aí eu faço aqui L sobre 2 de um lado. L sobre 2 do outro lado. Aqui eu tenho o peso da esfera, né? Ela está sendo jogada para baixo. Quando eu jogo o peso da esfera, eu faço girar o corpo no sentido horário. Quem é que vai fazer parte desse exercício? Meus amigos, o que você vai ter aqui é o seguinte. Você vai ter o momento da barra, não esqueça. De novo eu vou escrever aqui. O somatório dos momentos tem que ser zero. Momento é força vezes distância. Sentido horário, negativo. Anti-horário, positivo. Não esqueça disso. Quem é que você vai pegar aqui? Eu vou pegar o ponto A. Eu vou pegar o ponto B, porque ele está com a esfera lá, tá bom? Vâncio, o que você vai fazer aqui? Bom, eu vou trabalhar com as distâncias que eu possuo, porque o ponto A vai ser zero. Vou pegar esse ponto aqui como referência. Momento de A, mais quem? Momento da barra, mais alguém? Momento da tração Y, mais alguém? Momento da esfera. Essas são as forças que atuam. Não posso deixar nenhuma fora. E aqui vai ficar como? Então, peso de A, vezes a distância de A. Peso da barra, vezes a distância dela. Momento da força TY. T vezes seno, vezes a sua distância. Peso da esfera, vezes a sua distância. Tudo isso igual a zero. Acabou a física aqui, agora entrou matemática. Quais são os valores que eu tenho aqui? Peso de A vezes zero. Porque esse moço aqui, eu coloquei como a minha referência. Peso da barra é quanto? Peso da barra é 50, Vanks. A barra vai fazer girar no sentido horário. Então, eu vou meter um sinal de menos aqui. Menos 50. Qual a distância do ponto médio para lá? L sobre 2, que eu coloquei o L como sendo referência. Mais tração vezes. Quanto é o seno? 0,6. Qual a distância toda aqui? Lá do eixo Y, da tração Y até o ponto de fixação? L. Isso aqui tudo é L. O que mais? Peso. Peso da esfera. A esfera faz o corpo girar no sentido horário. Vai ficar negativo. Quanto que ela vale? Qual é o peso dela? 20. Qual a distância? Também a distância da esfera vai ser a mesma distância da componente vertical da tração. L. Tudo isso igual a zero. Perceba, meus amigos, que eliminou, que é multiplicado com zero. E todos os termos têm L. Então, o que é que eu vou fazer? Cancelo L, L, L. Sobrou o quê? Menos 50 dividido por 2. Vai dar menos 25. Mais T vezes 0,6. 0,6 T. Menos 20. Tudo isso igual a zero. O que você vai fazer agora? Menos 25 com menos 20. Dá menos 45. Mais 0,6 T. 0,6 T igual a zero. 0,6 T igual a 45. Quando você passar o segundo membro. A tração vai ser 45 dividido por 0,6. Divide 450 por 6, porque você elimina uma vírgula e coloca o zero no denominador. No numerador. 405 dividido por 6 dá 75. 75 kgf seria o valor da nossa tração.